Beleza, veja o contra-atacos Vamos ver Cuidado, sejam juntos, não morrem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Muita gente aqui Acho que não tem ninguém Parece que ta... Ta limpo agora Onde ta vendo esse estilo? Com exceção ali da frente que veio aqui Me ajuda Qualquer coisa pega a cover dele O bot tava atirando Só que não dava pra acertar nele Tava tipo oculto assim, sabe? Sim Na gameplay que ta gravando F*** isso Ai dá pra ver Ai, olha Tava gravando o gameplay Tava gravando o gameplay Por que? Não, não, não Estou gravando Estou gravando Nossa, tem muito bot aqui Ah Ah Correu? Não, não, to vivo Ei, estamos pegando a Alpha Muito bot meu Eita Esse servidor ta... ta legal Sim Eu devia ter pouco... é menos pontos só Na minha opinião Não, não vou ficar muito junto não Porque é BO né Ficar juntinho Pra receber aquela... Aquela... A RPGzinha Alpha, está segura, boa sorte A verdade A câmera está atacando A câmera está vindo A Alpha está frio Alpha está frio A verdade 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 Eu fui lá atrás pra ver se tem... Tem costinho Mas parece que não tem Nossa Tem um monte aqui Tem um monte aqui Aí, cuidado É nessa porta aqui É!" Vamos colocar a bomba, tem o cara aí Vamos colocar Vom Vamos morrer Fudeu, fudeu, pudeu Fudeu, fudeu, o tipo Estamos tentando da porta Eu vou contar GaA나 GaA terra Tô vendo Não dá pra ver nada cara Não dá pra ver nada Minha fumaça fico doido Não dá pra ver nada Floripa Eu tô Eu tô atacando aqui, eu não consigo chegar nada Ai o cara Não velho, não Ainda bem que tá gravando Ainda bem que tava gravando Que velho Meu Deus do céu cara Não tinha fogo ali cara Que? O que é que? Eu tenho que relá-lo Fala-lo Pera aí Pera aí Deixa eu pegar o suporte aqui Pera aí Ah, o suporte aqui tem Padafal, fechou, era isso que eu precisava Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí É que eu tô aqui só escolhendo os equipamentos Não entendo Aqui Deu, podemos ir Ah, ficou meio aqui por trás Ah, deve ser interessante Ei, eu tenho que relá-lo Ai 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 ai, um bote na minha frente velho Sai Sai Nossa Ah Não acredito Aay Pera aí Pouça aqui, peguei Puta, atras e cheio Vambu Pera aí Na hora que eu fui A gente chega do outro lado, quando não olha para o lado lado, aparece o cara, né? Nossa, eu vou pela direita, aqui na direita, antes deu bom pelo menos. Peguei um lá no fundo. Vou pela direita, vamos do gás, vamos do gás. Achando e olhando os cantos. Tem o cara atrás do carro, vumba, atrás do carro. Peguei. Aproveitar para dar uma recarregada. O que for? Tranquilo. 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 Granada. Outra granada Essa não é minha não Nossa, o bot spawnou aqui Velho, caralho Granada ele fuma Fumba, o bot spawnou Na minha frente Caralho Acontece nas melhores famílias Que doideira velho Nossa senhora Aqui na rua Aqui Opa, você vai carregar aqui Sim Não é só que tem bastante pontos Ah, se fosse com pouco pontos, eu acho não dava pra ganhar não Não dá Oh, caralho, na hora que eu tava me ajeitando Ah, eu atacou os mosques Puta, eu devia estar de... Granada, granada Eita porra, sobreviveu Ei, ei, Alfa is under attack Não, 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 não Voa, voa, voa Vou atacar a granada aqui Porra, ilucidão Tá foda com o mapa aí Merda, né Tá foda com a granada Flipa Não, não tem mais nenhum Não tem nenhum Eu ataquei já Tá louco Decarrega Não, essa daqui eu peguei no bote Ah, tá Caralho Cacete, velho Que pancada Ah, não Uma coisa do que eu aprendi, não Recarrega Nossa, porra Nossa, senhora Boa, mano Maneiro Doí, velho Boa, cadê Você serve? Tá Você tá perto do objetivo? Daqui Tá aqui Tá aqui, eu tava trocando de arma Cadê o meu? 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 Nossa, eu combatei um monte Deixa eu colocar o suporte Deixa eu colocar o suporte É, agora eu tenho que recarregar Ah Tem muitos aqui, velho Ah, não tem smoke Ah, não tem smoke Não, não tem smoke Não, não tem smoke Não, não tem massa Ficou tanto Estou carregando um novo magas Eu acho que os inferno Ficam atacando smoke A granada ali na frente Opa, opa, a granada não Não morreu O que você faz? O que você faz? Que parhaço Opa, na frente, na frente Lá no fundo F*** Eu estou pegando minha magas Eu estou pegando minha magas Caralho, que louco Que louco Você vê que... Direita não tem... É, esquerda não tem ninguém É, esquerda aqui não tem pra onde ir Eu estou aqui em frente, meu Pô, jogar em mapa novo é legal Porque, pô, tu não sabe como é que é E... Aí a dificuldade aumenta Aí você é lado bom E... Estamos pegando o Bravo agora Eu não tenho hostiles no Bravo É, aqui vai ser uma... Uma surpresa Ei, cobre-me Estamos pegando Vamos Pegando, vão vir os bots Eu estou pegando Estou até com medo de descobrir Pegando! Nós temos o Bravo O Bravo está acertado Estou preparado, parece que é um contra-ataque Fala, cobre Pô, velho Defesa aqui, cara E agora? Não, 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 não O Bravo está acertado O Bravo está acertado Aqui, olha Granada Atrás aqui, olha O Bravo está acertado 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 Acabou as balas Recarrega que eu estou... Que eu estou de soporte Aqui Fudeu Porra, isso aqui Eu joguei aqui Granada Mas eles vêm em peso, né? Ei Quando vem vem todo mundo, parece Desce Ganhamos Vamos se reofertar Perdão Não sacou Tá coisa mole aqui Cuida da puta Ah, tem mais Agora tem mais um Um amiguinho aqui Estão jogando aí É Você acaba por um pouco antes Servido aí Eu quero pra cá, vumba Meio que vou seguir o cara aqui Que eu não sei Como é que ele vai É, eu vim por fora aqui Já não deu o caminho Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer Nossa, eu não morri Graças a Deus O cara está com o Motov no meu pé Ações Maravilha Toda Os Esses Eles estão Estou 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 E aí E aí E aí E aí E aí Peguei dois aqui E aí E aí Nossa senhora E aí E aí E aí Ela tem uma E aí Agora Peguei E aí E aí E aí O que é isso? Os hostiles vindo para o Charlie! Tem que relogar! Caralho, cara! Tô com fogo! Nossa! Sim! Ah, onde é que eu tô aqui? Tá mais tranquilo, pelo menos! Ei, os hostiles estão atacando o Charlie! Ei! Ei, olha aí, mano! Os hostiles estão atacando o Charlie! E aí? É um fomba! Eu matei uma transitiva um fomba! Ah, não! Matei, matei, matei! Ok, vamos continuar! Vou acertar! Não é! Boa, mano! Maneiro esse fomba! E? Eu tenho que relogar! Nossa, granada! Ah! Boa, que filha da puta! Fomba, olha aí, mano! Fomba, olha aí! G plum�ar! Tareila aí? Fomba, olha aí! Cadete? Fomba, olha aí, vai! Conta eu! ия! Porra, merda, merda Que choque, que choque